Música Boa noite galera, grande abraço pra você que tá ligadinho na Rede Mais, o Ataque tá na área com muita informação sobre esporte pra você E hoje tem campeonato carioca na tela da Rede Mais, hein? Já, já eu trago as notícias de Botafogo e Flamengo, é daqui a pouquinho, viu? Porque a gente começa com os times da nossa região, o presidente do Pouso Alegre Futebol Clube, o Paulo da Pinta, falou sobre esse período de paralisação do Campeonato Mineiro, pode rodar Então, esse período de paralisação pra gente é um período de muitos treinamentos, de acerto da equipe, pra que possa, na retomada do campeonato, conquistar bons resultados aí Aproveitar esses dias aí que não teremos jogos, dar uma ênfase maior e treinar bastante, né? Pra que todos os erros, todo o entrosamento da equipe possa poder melhorar Pra que, no retorno, a gente conquiste bons resultados pra melhorar a nossa classificação no Campeonato Mineiro Aliás, esse tipo de planejamento, né? As equipes vão adotar essa postura porque com a possibilidade de treinar muda a situação em relação ao ano passado Quando os times ficaram, inclusive, impedidos de fazerem essas atividades no próprio centro de treinamento E ainda falando desse assunto, quem também falou sobre a preparação da equipe nesse período Foi o preparador físico e fisiologista da Caldense, o Zeca Barbosa Roda! Defendimos que a gente vai trabalhar por um período até a véspera do jogo, né? Que até então hoje é o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro A gente vai aproveitar pra dar uma ênfase aí na parte de força, de potência, né? E dar essa manutenção aí, recuperar alguns jogadores que estão vindo com um desgaste muito grande dessas partidas Pra que a gente possa voltar com força máxima de novo Meu muito obrigado à assessoria de imprensa da Caldense, no caso o Renan que enviou esse vídeo pra gente E no caso lá do Pouso Alegre, meu muito obrigado também à Cindy, assessora de imprensa do Pouso Alegre Futebol Clube Esses assessores, né? Têm feito um trabalho fundamental, principalmente agora na pandemia Que a imprensa, na maioria dos dias, não pode acompanhar os treinos Então valeu, viu galera? Sem vocês, a gente não teria como enviar, mostrar as notícias dos clubes aqui da nossa área de cobertura Agora vamos falar do Atlético? Porque o Galo deve ter um calendário bem apertado esse ano Por isso mesmo, essa paralisação do Campeonato Mineiro é fundamental Roda! O futebol parou, de novo Mas isso não significa que os clubes vão desacelerar A rotina de treinos promete ser agitada Tudo para manter a forma física E neste período, os atletas mais experientes vão receber um cuidado especial Teremos sim, atividades direcionadas pra esses atletas com uma idade um pouco mais avançada No tocante à questão muscular O calendário do Atlético não vai ser moleza A equipe pode encarar quase 80 jogos na temporada Então, o segredo é... Você procurar errar o menos possível Você procurar atender as necessidades individuais que os atletas apresentarem ao longo dessa temporada Você poder contar com um grupo de jogadores qualificados e ao mesmo tempo ter todos à disposição E o Cruzeiro? Ai, 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 tá parecendo um assunto repetido O Cruzeiro vai aproveitar esse período sem jogos Para tentar colocar o pé na forma Pode acompanhar A Raposa tem o pior desempenho ofensivo nas últimas dez temporadas Em seis jogos marcou cinco gols No estadual, a equipe mineira tem o sexto melhor ataque Dos cinco gols marcados na temporada atual Apenas dois foram de atacantes de ofício Felipe Augusto, que balançou as redes na Copa do Brasil E também Marcelo Moreno, que fez o gol da vitória sobre o Atlético pelo estadual E tomara que eu consiga fazer muitos para ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante O time Celeste vai ter um tempinho para conversar e ajustar esse setor que precisa ser mais eficiente Uma sequência muito boa agora de treinamentos para a gente aprimorar ainda mais o que a gente tem aprendido com o professor Felipe Para que quando os jogos voltem a gente esteja prontos e hábitos para poder mostrar o melhor futebol Põe o pé na forma, Cruzeiro Pois é, minha conversa agora é com você de Leopoldina e também de Lima Duarte Que está acompanhando a nossa programação pelo Rede Mais HD no Facebook Com a sua internet falhando toda hora e te fazendo perder as melhores partes Não dá, né? Eu tenho a solução Vero Internet, a internet com ultra velocidade e roteador de alta performance É a internet de fibra ótica com Wi-Fi turbinado de qualidade na casa inteira Que não te deixa na mão O atendimento é 100% feito por gente que se preocupa para que você tenha uma internet Que funcione de verdade e não perca nenhum momento importante Como reunião de trabalho, estudo online, a sua série favorita, filme, futebol, jogar videogame Tudo de forma estável, sem estresse Tem conteúdo para a família todinha, com Vero Vídeo, Vero Criança e Vero Esporte Atenção, com planos feitos sob medida para você, sua família e até mesmo para o seu negócio Sabe por quê? Porque a Vero tem o melhor para você Assinando o plano de 140 MB, você leva 300 MB durante o ano inteiro Aproveite, mande agora a palavra oferta para o WhatsApp 319-9374-2000 Vero, internet de verdade Rapidinho, gol aqui no ataque Campeonatos estaduais Corinthians e Fluminense venceram O primeiro do Fluminense saiu após o chute de Iago Felipe A bola desviou na zaga e enganou o goleiro No segundo, John Kennedy recebeu livre e bateu no canto do goleiro Boa Vista 0, Fluminense 2 O Corinthians venceu o Mirasol por 1 a 0 Wagner cruzou da direita e Gustavo Mosquito completou para o gol Só no Brasil, agora o Campeonato Paulista está sendo disputado no estado do Rio de Janeiro É cada uma, hein? Por falar no Campeonato Carioca, hoje é dia, gente Daqui a pouco, às 9h30 da noite, tem clássico aqui na tela da Rede Mais Pode rodar Um jogo com muita história De um lado, o time da Estrela Solitária buscando uma vitória fundamental na competição Do outro, o Mengão querendo vencer seu primeiro clássico no campeonato Hoje, 9h30 da noite, ao vivo Não perca, Botafogo e Flamengo Cariocão 2021, exclusivo na Record TV Botafogo e Flamengo, exclusivo para o norte de Minas, para o sul de Minas e para a zona da mata É só aqui na Rede Mais Então vamos dar uma olhadinha como que Botafogo e Flamengo Vem para esse jogão de daqui a pouco Roda! Em quinto lugar, o Botafogo recebe o vice-líder Flamengo Nesta quarta, no estádio Nilton Santos Com transmissão exclusiva da Record TV A partir das 9h30 da noite Artilheiro do time no Carioca, com dois gols Matheus Babi acredita na força do alvinegro Mas também não espera vida fácil Desafio difícil, clássico sempre é difícil Vamos procurar ter tranquilidade aí com se a música sempre fala Ter organização para poder sair com a vitória Do lado rubro negro, o pensamento não é diferente A gente está estudando bastante o time do Botafogo Vai ser um jogo difícil O clássico é feito nos detalhes Tem que entrar concentrado nos 90 minutos para tentar sair com a vitória O Flamengo vai a campo mais uma vez sem o técnico Rogério Senne Maurício Souza, que comandou o time nas quatro primeiras rodadas Continua à frente no campo E os jogadores relacionados para o clássico São os mesmos que participaram da goleada de 4x1 sobre o Rezende Pedro Muniz, golaço! Nosso time está bem encaixadinho A gente vai jogar para cima e tentar sair com os três pontos O Flamengo, portanto, prefere manter os principais jogadores ainda fora do Campeonato Carioca Visando as disputas mais importantes para o clube Como o Libertadores e o Campeonato Brasileiro Apesar que o torcedor não gosta disso Porque o torcedor quer sim ver o time titular no Campeonato Carioca Que é um campeonato charmoso e importante no calendário No entanto, a opção do Rogério Senne, por enquanto, é preservar os talentos do rubro negro Gente, amanhã é claro que tem a cobertura completa desse clássico e do futebol de uma maneira geral Grande abraço e até a próxima aqui no Ataque Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!